Aqui quem fala é seu amigo professor Jadson Caetano, sou engenheiro eletricista, também sou técnico em eletrotécnica e técnico em eletromecânica. E estou aqui para te dar dicas valiosas, tá bom? Sobre a parte aí de instalação de DPS no esquema de aterramento TT, como pede a norma aí NBR 5410, tá bom assim? Então todas essas dicas que eu vou te passar aqui são dicas valiosas. Vamos à aula. Percebe só, primeiro de tudo, né? Se a gente está falando do esquema TT, significa o seguinte, terra, terra. O neutro da concessionária naturalmente já é aterrado, né? Surge ali na ligação estrela do transformador de distribuição, tá? Aquele ponto comum é aterrado. Então assim, ele já é aterrado, por isso o primeiro T, tá? E o segundo T vem da sua malha própria de aterramento. E quando a gente diz TT, diz o seguinte, esse neutro da concessionária, né? Que é aterrado, é o T, vamos dizer assim, e o seu sistema de aterramento, tá? Seria o outro T, os dois T's. Eles vão separados para a instalação e permanecem separados, tá? Beleza assim? Então vai para os seus equipamentos separados, passa pelas proteções todos separados, tá bom? Então, TT. Então, dito isso, o que acontece? Eu vou chegar aqui da concessionária, eu estou pegando já aqui um exemplo que seria o mais difícil, né? Seria o exemplo aí trifásico, né? Certo? Então, o padrão de entrada seria como trifásico? Eu estaria chegando aqui, certo? Estaria chegando aqui no padrão trifásico, certo? Estaria chegando aqui no padrão trifásico. Fase 1, certo? Fase 1 aqui, chegando aqui embaixo no borne. Eu vou colocar outra fase aqui, laranja. Ficar bem destacado aqui no desenho, tá? Fase 2, certo? E vou colocar outra fase aqui, cinza aqui, aqui no preto, fundo preto, dá para destacar. Certo? Então, eu tenho as três fases chegando aí, tá? No padrão trifásico, né? Aí seria, né? Como a gente sempre fala, no exemplo, tem umas fases, né? Por exemplo, R. Deixa eu tentar desenhar da mesma forma aqui, tá? R, fase S e fase T. Ah, professor, se eu quiser chamar as fases de 1, 2, 3, posso? Posso. Eu teria a fase 1 aqui, tá? Fase 2 aqui, por exemplo. E aqui é a fase 3, tá? Aqui é a fase 3. Sem problema nenhum, é só questão de nomenclatura, tá? Importante você saber, está chegando as três fases aqui. Não é um padrão trifásico, mas, além disso, nesse padrão, como é trifásico, tá? Ele também receberia o quê? Receberia um neutro. O neutro viria aqui com ele, ó. Tá? O neutro viria com ele. Esse neutro que viria da rede aqui também, ó. Não viria para o disjuntor, né? Ó. Passaria direto, nesse caso aqui nosso, para o barramento, tá? Está vindo para o barramento. E, professor, o senhor não disse que tinha um terra também? Esse terra, responsabilidade sua da eletricista fazer a instalação, né? Da malha do aterramento. Eu, como instalação eletricista, vou projetar essa malha, né? E vou dizer todos os pormenores dela, o tipo de haste, a distância entre um e outro, a configuração, tá? A gente, muitas vezes, fala até uma análise ali do solo, para saber como é que está a resistividade, para a gente poder, então, configurar a nossa malha do aterramento. Então, tem todos esses pormenores. Mas, feita a malha de aterramento, tá bom? Eu vou surgir o quê aqui? Surgir o meu condutor de terra. Aqui também não passa no disjuntor, né? O disjuntor, o condutor de terra, vamos dizer assim. Está com o barramento, tá? Por enquanto, não está aqui no barramento, para você entender que chegou, né? No seu quadro ali dentro. Quantas fases? Uma, duas, três, o neutro e o terra, tá? Beleza? Eu vou até escrever aqui, tá, meu aluno? Vou até escrever aqui, para você depois aí não confundir, quando a gente for conversando. Ó, a gente chama de PE, né? PE, certo? PE e aqui o neutro. Tá? Bem transformativo. Posso colocar aqui, ó, terra. Aí não tem como você confundir no decorrer da aula, tá? Aqui é o nosso terra, certo? Aí eu vou perguntar a você, qual o esquema que eu falei que a gente ia usar aqui, na ligação desse DPS? Aqui é o terra, né? E aqui, naturalmente, você sabe. N de neutro. Até que eu vou escrever aqui, tá? Aqui é o meu neutro. Beleza? Então, você sabe aqui que eu tenho três fases. Terra e neutro chegando nesse meu quadro, tá? As fases aqui em cima, terra e neutro. Então, chegou aqui. Agora eu vou ligar quem? O DPS, tá? Eu quero fazer a ligação do DPS. Novamente. Qual esquema é esse aqui que eu falei? No esquema, ó. Vou botar bem grande aqui. Qual o esquema da aterramento aqui que eu estou usando, né? Em relação a esse neutro e esse terra aqui. O esquema que a gente chama de T. T, tá? Segundo quem? Segundo A, N, B, R, certo? Ó, 54, 10, tá bom? Tranquilo aí? Então, destrinchamos aí que tipo de aterramento a gente vai estar usando aqui. Beleza? Tipo TT, certo? Já lhe expliquei como é que funciona. O terra e o neutro vêm separados com o quadro. São independentes. Não se conectam. Tá chegando aqui. Pronto. Chegou aqui agora. Dito isso, como é que eu vou fazer a ligação desses meus DPS? Lembrando, o que é DPS? Eu vou até colocar aqui, tá? É porque eu vou passar os condutores aqui. Talvez até fique ruim. Mas eu vou botar aqui, ó. Esses aqui, ó. Esses aqui são meus. Esses vermelhos aqui, tá? São os meus D... Tá? D feia retada, hein, meu aluno? D... P... S, tá? O que significa DPS, meu aluno? Me diga aí. O que significa DPS? E pra que serve? Você sabe? Eu gosto da aula sim. A gente vai falando na aula e já vai revisando os conceitos importantes, tá? Porque eu tô falando aqui de ligação DPS. E você não sabe o que é? E aí? Como é que a gente vai continuar? O DPS é dispositivo de proteção contra surto. Vamos escrever aqui, senão vai demorar. É mais dispositivo de proteção contra surto. Serve pra quê? Cai um surto de tensão aqui na rede elétrica, tá? Exemplo. A sua instalação, enfim. Tá sofrendo alguma variação alta aqui de tensão. A função desse bichinho aqui vai ser não deixar... Desses bichinhos aí, né? Vai ser não deixar isso pra sair, enfim. Pra o resto da instalação e acabar queimando os seus equipamentos, tá? Então a função dele é essa, tá? Então a gente tá fazendo o que aqui? A ligação desses DPS. Então chegou aqui, ó. No esquema aqui. Então eu vou pegar, vê só. Vou pegar nas cores que a gente tá vindo, tá? Ó, a fase. Beleza? Ó. A fase. Tá saindo mais fino. Então tá direitinho como a gente tá começando aqui, tá? Viu aqui a fase. Essa é a primeira fase. Vê. Eu tô saindo daqui. Eu tô indo pra onde aqui, ó. Com a fase. Pra onde, DPS. Tá? Chega embaixo dele aqui. Não chega em cima do parafuso não, meu irmão. Tem uma entradinha aqui. Que você afrouxa o parafuso, tá? E coloca dentro. A chapinha. Ele vai morder ali e vai fixar o contor. Pode até usar terminais também, tá? Pra dar uma fixação melhor. Então começou a laranja ali, ó. Essa fase aqui, laranja. Tá vindo pra cá, ó. Certo? E a outra fase. Que eu botei cinza aqui, né? Ó. Outra fase eu coloquei cinza. Vem pra mais um DPS. Certo? Até então tudo tranquilo. Chegou as três fases. Passou pelo meu disjuntor geral. No meu quadro. E foi aí, né? Pra os meus DPS, tá? Daqui pra frente funciona como essa ligação? Eis os detalhes agora, tá? Que a norma, ela... A NBS 5410, ela dá algumas formas, né? De fazer a ligação de DPS. Aqui a gente tá fazendo esquema TT novamente. Certo? Onde você tem a sua malha de aterramento. Você tem o seu neutro. Você não mistura os dois. Tá bom? E a gente tá fazendo aqui as ligações. E levamos as três fases inicialmente pra os três DPS. Daqui pra frente funciona como? Então vamos continuando. Antes de continuar, já lhe digo. Deixa o seu like aqui agora no vídeo, tá? Pra você não acabar esquecendo, tá? A gente fez vários vídeos aí. Tem vídeo de nossos recentes. Que passaram de 100 mil visualizações. A gente fazendo aí, fio a fio. E quando vai ver, 5 mil curtidas, 6 mil curtidas. Ou seja, 100 mil pessoas viram e gostaram. Mas esqueceram de clicar em gostei. Então clica em gostei. Tá bom? Veja o conteúdo detalhado como eu gosto de mostrar aqui pra você. Tá bom? Bem, é justamente nesse ponto aqui. Que muitos eletricistas acabam errando. Neste tipo de ligação do DPS. Neste tipo de esquema de aterramento. Então percebe o seguinte. Vê. Novamente. Três fatos. Passou pelo disjuntor. Chegou nos DPS. Aqui, ó. O natural era a gente fazer sempre o quê? Conecta tudo. Né? E leva pra terra. A minha malha da aterramento tá chegando aqui. Deu um surto. Chegou e foi escoado pra malha da aterramento. Não é assim que a gente costuma fazer. Mas veja que não. Aqui eu vou até pegar já pra você ver, tá? Ó. Vou pegar já até pra você ver. Vou pegar na cor azul, tá? Certo? Professor, já tá pegando na cor azul? Sim. Tô pegando na cor azul. Fazendo um jump aqui, ó. Certo? Tô fazendo um jump aqui, ó. Com o condutor, tá? Pode ser com o barramento também, tá? Sem estresse. Então conectei. Esses três DPS que tão pegando aí as três fases. Perceba o que eu tô fazendo. E curto circuitando embaixo. O que é que eu tô fazendo com esses três DPS? Vou pegar aqui, ó. E vou levar pra algum lugar. Certo? Vou levar pra onde? Pra aqui pro meu azulzinho do neutro. Por isso que eu peguei azul, tá? Só pra você realmente, quando olhar o desenho e botar o olho no desenho, você entender isso aí. Então vou pegar daqui, ó. E vou pro... Então vou pegar aqui embaixo. Como eu vim dizendo a você aqui com detalhe. E vou, certo? Pra o meu... Barramento de neutro. Novamente, se conectando aí com o quê? Com o neutro geral que chegou aqui. Tá bom? Então veja esse detalhe. Eu não curto circuito e levei direto pra terra. Levei pra cá. Aí daqui, certo? Do neutro. Desse barramento de neutro. O que é que eu vou fazer? Veja. Tá voando um DPS aqui ainda. Então já lhe deu uma dica. Vai ter outro DPS aí, tá? E não foi nada ainda pra terra. Então o que é que a gente faz? Nesse tipo de ligação. Eu vou pegar daqui, ó. Percebeu que eu vou pegar também quando eu tô azul, tá? Vou tentar pegar da forma aqui que você não confunda quando vê o esquema solto, né? Então o que é que eu vou fazer? Tá? Só pra você entender que vai pra terra agora. Vou pegar um desenho só mais claro. Só pra você entender, tá? O desenho. Vou pegar de outro aqui pra não confundir aqui, tá? Vou sair aqui um pouquinho mais claro, tá? Esse aqui tá saindo. Vai pra algum lugar. Que lugar ele vai, professor Jatos? Ó. Vou dar um pulo aqui, ó. Certo? E vou dar um pulo aqui também, tá? Ó. Dei um pulo. Beleza? Dei um pulinho aqui. Não toquei nas fases. Tranquilo? E aqui eu vou pra onde agora? Exatamente. Perceba que eu não tô indo direto pro barramento e aterramento, tá? Eu tô indo pra mais um DPS, tá? Esse quarto DPS aqui. Aí esse quarto DPS que não foi ligado ainda, agora sim. Posso até sair com verde aqui já. Porque eu sei que agora, beleza? Ó. Fio a fio pra você, como eu gosto de mostrar. Agora, eu tô indo pra onde? Pra o meu. Certo? Barramento de aterramento. E esse barramento de aterramento, né? Caso o surto venha a chegar nele, tá sendo esquadro pra onde? Pra mim a malha de aterramento. Tranquilo? Então perceba que é como se fosse duas etapas, né? A gente faz a ligação das fases. O circuito embaixo leva pro barramento neutro. Certo? E do barramento neutro a gente faz essa conexão. Até coloquei mais claro aqui pra você ver que tá saindo do barramento neutro. Tá bom? E vindo pra cá pra mais um DPS pra depois ir, né? Aqui pra o meu barramento de aterramento. E aqui novamente, né? Tá indo pra minha malha de aterramento. E professor Jato, isso aqui, esse neutro tá vindo de onde? Novamente. É o neutro da concessionária de energia. Professor Jato, só porque a gente tá levando pra esse barramento aí de neutro. Lembre-se, o neutro, certo? Da concessionária, obrigatoriamente, quando tem um poste ali que bota o transformador, eu vou ter a ligação estrela. Eu ensino isso num aulão nosso aqui. Gratuito aqui também no nosso canal, tá? Aqui no canal Universo da Elétrica, professor Jato Caetano. Eu detalho ali, né? A ligação transformador. Então se você não assistiu, procura aí aulão sobre transformador com o professor Jato Caetano que você vai encontrar. Tranquilamente. Tá? Então mostra a ligação. E é na ligação do secundário do transformador que surge um neutro aterrado, tá? Então se por um acaso, né? Esses DPS aqui, eles forem acionados, o surto já pode ser escoado aqui pra malha de aterramento construída ali nos postos e tudo, né? No secundário ali dos transformadores. Já vai pra aquela malha de aterramento, digamos assim, da concessionária, né? Que novamente, né? Ela solicita aí, muitas vezes, que haja em cada padrão de entrada ali, o aterramento pra fazer o aterramento, né? Lá no medidor desse condutor neutro. A gente tem que fazer parte da malha geral ali. Por exemplo, aqui em Pernambuco da CELP, tá? Ela exige isso já pra deixar essa malha mais robusta, tá? Então vamos dizer assim. Tem esse primeiro stall e o segundo stall, esse é de onde? Não supriu tudo ainda? Vai pra esse. Pra essa tua malha aí de equipotencialização. Essa tua malha geral que tu fizeste, que tu projetaste, tá? Pra aquela determinada residência, pra aquele prédio. Então essa é a ligação no esquema TT, digamos assim, usual que a gente faz, tá? Lembre-se, isso aqui é no esquema, ó. Vou frisar aqui novamente, tá? Vou frisar aqui novamente com você, pra você não confundir. No esquema, certo? TT. Professor, o que é o esquema TT? TT é um tipo de aterramento, certo? Onde vai entrar na sua residência o terra separado do neutro, totalmente. E não vão se juntar em local nenhum, beleza? Então vou abrir mais aqui a tela, certo? E vou fazer a pergunta pra você, certo? Se você gostou dessa aula, te ajudou esse fio a fio, então já clique em gostei pra não esquecer, tá? Outro ponto. E o dimensionamento desse DPS, tá? E os cabos aqui que eu tô usando aqui, ó. Qual o dimensionamento desses cabos? O DPS é classe 1, 2 ou 3, tá? Eu posso falar tudo isso em uma próxima aula. Vou botar a meta aqui, tá? De 10 mil likes, tá? 10 mil likes. Se você que tá assistindo, todo mundo quer assistir. Clicar em gostei rapidinho, a gente chega em 10 mil likes, tá? Então vamos ajudar aí o canal, tá bom? Então se chegar em 10 mil likes, eu posso continuar até dando detalhes aí do dimensionamento do DPS. Tipo DPS que a gente usa, classe 1, 2, 3. Os cabos aqui que a gente usa. É o quê? 4 milímetros? 1 milímetro e meio? 16 milímetros? Então qual o dimensionamento, tá? A gente já pode falar disso aí tudinho. Professor Jace, depois de sair a gente faz o quê? Aí você pode aí seguir, né? Com a instalação dos disjuntores aí de cada circuito, tá bom? Pode seguir aí com a instalação do DR geral ou DR para circuitos individualizados. Posso mostrar isso também. Vamos ajudar o canal, tá bom? O canal aqui com o seu amigo, professor Jadson Caetano, tá? Aqui no Universo da Elétrica. Clica em gostei e deixa um comentário. Eu quero saber de onde você está falando comigo, tá bom? Está aí assistindo essa aula. Diga aí a sua cidade e estado. E diga, professor Jadson, já fez esse tipo de instalação? E se não fez ainda, diga, não. Estou aprendendo agora e vou praticar aí quando instalar, fizer o tipo de aterramento TT. Tá bom? Lembre-se. TT. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E antes de você sair, lembre-se, com a Elétrica Cidade a gente não brinca, tá? Se você trabalha com elétrica, você sabe, você tem que ter o curso do NR10 básico, o curso do NR10 CEP. E se você quer se qualificar de verdade, eu indico você entrar em contato pelo WhatsApp 0819 0819-8157-8070. É a central do atendimento, cursos da prática, tá? Mostra a norma e mostra a prática. Mostra a norma e mostra a prática. Para você aprender tudo. E ser um eletricista realmente profissional e de referência aí na sua região. Para aumentar, inclusive, o seu faturamento e o seu número de cliente. Tá bom? Comigo, seu amigo professor, engenheiro eletricista Jadson Caetano, tá? Já passamos a meta aí de 20 mil alunos matriculados, tá? Então entre em contato pelo WhatsApp 0819-8157-8070. E você pode também acessar direto o site universodaeletrica.com. O curso do NR10 básico, NR10 CEP, eletricista profissional da área de instalações elétricas pré-diárias, residenciais, comerciais. A parte aí também de comandos elétricos, curso especialista em comandos elétricos, nossos cursos mais vendidos, tá bom? Curso de energia solar, refrigeração, substrações elétricas, enfim. Uma gama de curso enorme, tá bom? Sempre com muita qualidade, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça de clicar em gostei. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti